Oi, tudo bem? Eu sou Oscar Smith. Seja bem vindo ao TNP Fan, Fãs Fim César. O filme passando... É o filme brasileiro Chocante. É um filme brasileiro que é baseado na cultura pop brasileira. O elenco tem atores bem conhecidos, Bruno Mazeu, Bruno Garcia, Lúcio Maro Filho, um elenco bem conhecido brasileiro. É um filme de 2017. O filme teve um orçamento que gastou para fazer o filme só de 1 milhão. O filme foi lançado no 5 de outubro de 2017. Os anos 1990 marcaram o sucesso da boy band Chocante. 20 anos depois, o grupo acabou. Os integrantes tornaram seus filmes diferentes na vida. Os antigos colegas se reuniram para um evento inesperado. a morte de um dos membros do grupo. Este filme é um filme de comédia. É um filme brasileiro que é na Rede Globo. É um filme brasileiro que é na Rede Globo. Se você gostou, se inscreva no canal. Sempre fã. Fãs no filme do Sérgio. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.